Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre a Sulpirida. Um dos primeiros medicamentos criados com essa finalidade, ele tem as marcas Dogmatil, Equilid e Sulpan. Ele é um antipsicótico atípico, derivado do grupo da Benzamida. A ação da Sulpirida é dose dependente. Em doses menores, ela aumenta a produção de dopamina pré-sináptica. Em doses maiores, eles bloqueiam os receptores D2 e D3. Além disso, por atuar menos na via nígula estetal, causa menos efeitos extrapiramidais. Mas atua em túbero infundibular, causando galactorréia. Ele é indicado para esquizofrenia. Tem biodisponibilidade de 25% a 35%, uma ligação proteica de 40%, meia-vida de 7 horas, duplo pico e sem metabolismo hepático. Em doses menores, é mais para sintomas negativos da esquizofrenia, um máximo de 1.200 dividido em duas tomadas. Causa boca seca, constipação, sono, hiperprolactinemia, galactorréia. É contraindicado para feocromocitoma, insuficiência renal, agitação, hipertensão e miastenia graves.